Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra pra você. No ar, gotas de encorajamento. Palavra de sabedoria escrita pelo sábio Salomão Eclesiastes, capítulo de número 7, minha Bíblia está aberta em Eclesiastes 7, 14. E ele escreve o seguinte, Quando os dias forem bons, aproveite os bens. Quando os dias forem maus, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. Salomão está, portanto, trazendo uma palavra muito pedagógica pra nós. A vida, ela se dá nessa dialética, dias bons e dias maus. Os dias maus estão previstos nas Escrituras e até pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele fala que basta cada dia o seu próprio mal, então cada dia tem lutas, tem desafios. O próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenha um bom ânimo, tenha uma perspectiva certa. Que o dia mau, o dia ruim, ele passa. É passageiro, você vai, pela graça de Deus, superar os dias maus. E dias maus também podem ser pedagógicos. Então, vamos entender que nesta vida tem o dia mau, tem os dias bons também. E eles precisam ser singularizados. Portanto, cada dia em nossas vidas, e a gente não sabe qual vai ser o dia que a gente vai enfrentar, Reveses, problemas, desafios. O apóstolo Paulo nos recomenda sobre esses dias, que a gente tem que se revestir com a armadura de Deus. E ficar firme quando vier o dia mau. Ou seja, a gente precisa fortificar nossa resiliência. É preciso ter consciência que tem o dia difícil, tem o dia da adversidade. Mas, jamais estaremos sozinhos nesses dias. Nós temos promessas poderosas do Senhor Jesus. Promessas da presença do Deus soberano. Que é refúgio, que é proteção, que é escudo, que é abrigo seguro. Então, nele nós nos abrigamos e passamos pelos dias difíceis da vida. Sabe, nós cantamos agora há pouco uma canção que falava sobre os girassóis. E os girassóis sempre me fascinaram. Eu fico impressionado com a perfeição de Deus e da natureza. E nós devemos trazer essa reflexão para a nossa vida. Todos nós queremos a luz. É interessante, gente, que nos dias nublados e chuvosos, quando o sol fica totalmente encoberto pelas nuvens, o que que acontece? Talvez você tenha pensado que a flor de girassol fica murchinha, olhando para baixo. Acertou? Não. Sabe o que acontece? Os girassóis se voltam umas para as outras, para dividirem entre si as suas energias, o calor. Eu fiquei impressionado com isso e tenho trazido essa reflexão para a vida. Todos nós queremos essa luz, buscar essa luz, o calor. E buscamos de diversas maneiras na família, nos amigos, em Cristo, sobretudo, que é a luz do mundo. Quem anda com Jesus, quem anda com Jesus, jamais andará em trevas. A presença de Cristo agasalha, abriga, cura, protege, ressignifica a nossa vida. Mas sempre nos dias nublados, nos dias de tristeza, nos dias de luto, de dor, de perda, nós não temos como fugir deles. Nessa hora, a maioria das pessoas fica cabrunhada, encaramujada, cabisbaixa, nos sentimos vulneráveis no chão, fragilizados e às vezes ficamos deprimidos. Mas a natureza também tem tanto a nos ensinar através do Criador. Que tal você aprender com os lindos gerações? Na hora da dor, do desespero, da angústia. Por que não olhar para Deus? Para dentro de si? Para fora? E com toda a sinceridade, saber que lá dentro também existe uma centelha de vida, uma luz divina. A luz do Senhor nos acompanha, nos ilumina, nos aquece, nos protege. Vamos compartilhar com quem amamos. Sentimentos difíceis, dolorosos, quando são reprimidos, acabam mais cedo ou mais tarde, se transformando em uma doença emocional. Nas chamadas doenças psicossomáticas, a gente vai somatizando tanta coisa ruim, vamos retendo. Não interiorize essas coisas negativas na sua vida, para você não adoecer. Eu quero conclamar, eu quero encorajar e adrenalizar cada ouvinte a se tornar um girassol. Vamos fazer esse compromisso. Você que me assiste nessa live, eu também quero ser um girassol para você. E que você seja um girassol para mim. Quando os dias nublados, difíceis chegarem, quando as tempestades chegarem, nós possamos fazer como girassolhas. Nós vamos virar um para o outro e aquecer o outro. Vamos virar um para o outro e encorajar o outro. Nós vamos virar um para o outro e amar o outro, fortificar o outro. E vamos ver a tempestade passar. Então, veja a grande lição dos girassolhos. O sol se escondeu? Então, vou ficar aqui triste, de cabeça baixa, esperando que ele volte. Nada disso. Na mesma hora, eles acionam a sua luz interna e compartilham com os outros. Portanto, que hoje você se encante com a beleza e a perfeição da natureza. Que a sua simplicidade nos dá uma verdadeira aula de como viver melhor e com harmonia. Lá em casa, nós temos um pomar. Eu e a minha esposa, nós amamos as flores. Nós amamos a natureza, o canto dos pássaros. Eu amo ver o amanhecer, o entardecer. Isso faz um bem enorme na minha alma, na minha vida. Nós precisamos receber essa energia um do outro. Como está compartilhando aqui o Elis Tavares. É isso. É isso, Robert Lemos. Vamos ser como um girassol. Quando você se sentir fraco, quando você se sentir cansado, Ali tem um girassol da fé. Somos girassóis de Deus. Devemos ser bênçãos um para o outro. Devemos fortalecer um ao outro na caminhada. E é dessa forma, meu irmão, que eu te sustento com a minha oração. Você me sustenta daí com a sua oração. E a gente vai lutando e vencendo juntos cada desafio, cada dificuldade. E mesmo quando vier as noites traiçoeiras, A boa mão do Senhor estará conosco. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui.